E aí, policial, tá cego, é? Para com a gente, carro aí Fica com essa violência toda, meu irmão Levanta a mão, levanta a mão Qual foi o motivo da abordagem aí, doutor? Não tenho um filho nada, tô andando de boa com o meu fusca Tava indo pra onde, filho? Se eu tô indo na reta aqui, eu tô indo pra onde? Pra Los Santos, né não? Sei específico, ô animal Eu tô indo pra casa da tua mãe, pessoal Tô indo pra tua irmã e tua mãe lá Vou botar tua mãe pra mamãe, fala Enquanto tu tô indo pra minha casa, de boa Mas cara que aqui é viado Sou eu Eita, vamos embora então Se bora procurar ali, vai se a gente consegue comprar um carro ali Alugar alguma coisa Eita, baitola Eita, bichona aí Ela tá de lado, né, mano Que papo torto é esse? Nós tava conversando aqui, macho Que ela tá toda de lado, ó, mano Eu achando que eu tava alagado Ei, pai, porque ele tá com a carga tá ruim aí, filho de rapariga Calma, rapaz Tome um chá, sua puta Você tá vendo que você tá com a voz merda do caralho aí, rapaz, você não roubou Você é surdo, né, caralho Você tá guardando o seu microfone, tá uma merda, porra Tá entendendo agora? Tá uma merda, porque eu tô no jogo e bugou Sai do jogo e entra de novo Isso não cabe a bruta Fala assim, é pra proteger Olha aí, pessoal, caralho Olha o cara armado aí, pessoal O cara armado aí, ó Olha aí, ó Acho que vai ficar por isso mesmo, é Não tá fazendo nada aí, gente Então eu vou lá pra você ver a turma aí, então O cara tá fazendo a policial aí, então A porra, bate na gente Um prende o cara armado, ele Fica olhando pra minha cara Tem uma batida ali Meu, policial Calma, calma, calma Será que a carroça é pra mim no lugar? Não é possível É, cala, ele tá resquindo o policial Tá, ele tá vindo, ó A bala não passa aqui, não Ele tentando atirar a bala, não passa, não Eu vou passar por cima dele ainda Pera aí, eu vou parar nesse outro lado Que porra, meu irmão Caralho, você tá vendo? É um Zé Ruela, meu irmão Se eu fiquei rapariga Fica conhecendo com o cara, meu irmão Vem pra cá pra entrar numa viatura É, calma, morena Tá, tramor é tua aí, né, safado? Esperando pra fazer alguma maldade aí, né? Tô, não, pô Tô vendo tua escondida aí Só esperando aí pra poder Com essa coisa que eu vou fazer aqui Galego, pô, eu já falei pra... Eu já falei pra você que a sua voz tá uma merda Seu filho é de uma... Você é porra, hein? Porra! Pra, meu irmão! Você tá bravo, irmão? Você tá bravo? Tá com calma aí, porra E se eu tiver, meu irmão É da tua conta? Agora é a conta da minha mãe, da meu pai Meu irmão, meu irmão Eu já falei pra tua A tua voz tá uma merda Olha o cara amada aí, pô, cê Não vai fazer nada não, é? Vou nada Não, pô, cê Você é um cunceta Esse que você é, hein, gente Que eu tô aí me batendo aí, ó O cara tá amada aí, pô, cê Falou alguma coisa pro cara amada aí, ô Não Bora, me solte, meu irmão Porra! Olha o tratamento aí agora aí, ó Olha o tratamento aí, ó Que rapariga Com o mar no cu, homem Bora, vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Pegar um carro aqui, peraí A gente bora, a gente bora Se saia, meu irmão Cê quer dar o p... Ué, porra Não aguento mais Minha irmã, esses caras amada Que porra é essa daí? Pô, cadê o dono do servidor aí, meu irmão? Peraí, eu vou mandar pro Scott Não é possível não, irmão Tô ficando nervoso Caralho, tu é com o filho da puta do policial Não tinha nem o cara jogar, meu irmão Porra, aí vem um outro imbecil ali com arma ali O policial não faz nada O cara me mata, o policial não faz nada Caralho Alguns momentos depois E aí, policial Tá cego, é? Para com a gente ficar aí Puxa, agora deu caralho mesmo, viu? Vem pra trás do carro com a mão na cabeça Pra trás do carro com a mão na cabeça Vem pra cá essa violência toda, meu irmão Olha aí, o policial se batendo De a pé aí, sonho Levanta a mão Levanta a mão Calma aí, pessoal Como se ela não dá a mão não Eu tô aleijado do braço, mano Peraí, peraí Isso, calma aí É teme? Não, é a mesma aí, ó Caralho, bate aí, ó Calma aí, pra até atirar, meu irmão Foi mal, foi mal Pô, foi mal? Agora que eu tô aqui na merda aqui, agora? Caralho Arre, é igual O cara que tinha visto Pô, o policial me dá três tiras aí O seu pai até comem meu cu aí Que não vão fazer nada É, viado Qual foi o motivo da abordagem aí, doutor? Que não tem um filho nada Tô andando de boa com o meu Fusca Tava indo pra um filho Você tava indo pra um Agora pronto Isso aí, meu pai, é? Aí, o cara faz um voado aí, ó Tô colando É morta aí Isso aí, você não para, né? Você vai me responder ou não vai? Você tava indo pra um Bora Olha, e responde? Eu só tava indo pra lá Eu tava indo na reta aqui Eu tô indo pra Los Santos, ou não? Tô indo pra onde? Se eu tô indo na reta aqui Eu tô indo pra onde? Pra Los Santos, né não? Sei específico, o animal Eu tô indo pra casa da tua mãe, pessoal Tô indo comer a tua irmã e a tua mãe lá Vou botar tua mãe pra mamar meu pau Enquanto o teu homem fica com a concentra na minha cara Na minha boca Eu tenho uma passando aqui, ó Sério, que eu faço um trabalho Eu tô loupeando o pico dela Mas eu vou dar uma desatada no cu dela ainda Pra tirar o pico de bosta E enfiar no cu da... Na boca do teu pai, aquele... Calma, Bc! Porra, vai tomar no cu, meu irmão Caralho, o cara vem Bate na porra do meu carro Dá tanche de mim Ainda vem querer meter o louco ainda Pode prender pro desacato aí Abra, tu bota aí Eu tô indo na mesma cela aí Pra me passar o noitônico E me comer no cu daquela rapariga Porra! Depois de muito bate-boca Bora, meu irmão Me leve logo pra essa porra Tudo bem, policial Se eu sair dessa cadeia aqui, policial Eu vou lhe pegar Você tá fudido, viu? Seu filho de uma puta Você tá fudido na minha mão, meu irmão Deixa eu só sair dessa cadeia pra tu ver aí Vou juntar eu e um bonde ali a pular Ela vai caçar você Você tá fudido Cabada de filho de rapariga Vem cá nesse carro aqui É tudo filho de rapariga Menos eu Cabada de filha da puta Bora, filho de uma puta aqui Tu tá vendo que eu não consigo andar não, animal Filho da puta Tu é burra É? Ela é burra, Felipe Tô aqui Tô aqui com filho de rapariga No policial aqui Não dá o cu aqui, meu irmão Eu vou fugir desse caralho aqui agora Eu não vou sofrer esse caralho agora Se eu virar, vem aquela esquina dele Não me pega mais, cara Ele não me pega mais Pode ter certeza que ele não me pega mais Você é o bicho é o mesmo, hein, doido Eu nem me subindo aqui, ó Acho que não dá pra ir até ali, não, cara Inovando na fuga, tá? Zuman's Game! Ele me viu, mas é que ele não consegue me acompanhar mais Que agora ele me perdeu aqui Ele não sabe que eu vou vir pra cá, ó Diferenciado, diferenciado a fuga do amigo Puta que pariu Não! Meu Deus! Ah, coévia! Ô, cara, burro Perdi a linha, perdi a linha Perdi a linha, perdi a linha, perdi a linha Pra mim, eu falo que ele é Será que dá tempo? Ele não me viu? Eu acho que ele não me viu Será? Ele me prendiu Ele me prendiu Mas ele não pega mais, né? 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 Ainda que sou eu aqui, porra Você se perdeu já Ele... Olha, ele foi perguntado pra ele Não me pegava mais, velho Porque é muito difícil você encontrar um cara por aqui, pô É muito canto pra aí, cara Ei, irmão, ei, irmão Me ajuda aí Ei, irmão, ei, irmão Eu quero é fugir, meu irmão Calma que eu tô escatadinha Eu quero na loja de roupa, doido Você não quer um carrinho pra fugir, não? Eu não quer um carrinho Carrinho? Caralho Caralho Tá, vai, lá, vai, lá, vai Mesmo que pega aqui Vai, 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 vai Tá trancado, filho de rapariga Olha esse carro Eu tô sendo carregado, meu irmão Porra, só se for carregado pelo capeta Eu me li Vambora, vambora, vambora Ei, menino, servidor do vídeo aí É o Ghetto City Roleplay Um dos servidores mais bonitos que você vai conhecer na sua vida Urra IP e score na inscrição Vem-te embora, curtir também Ei Agora tá aí, agora tá bem Ei, o carro não vai eu não Ei, dá o carro do P.I. aí, meu irmão Bora, bora, bora Entra aí, três Puxa, é o Fresca Vai lá comprar o veículo Porque eu não quero andar nesse carro aqui, não, mano Esse carro tem cara de ser fruto de roupa É roubado, é tudo confirme, não É tudo confirme, não, né É tudo confirme, não Não, confio, eu até confio, baitão Eu não confio que tu tenha Acabado de chegar na cidade Até com dinheiro pra comprar um carro desses aqui, mano É Problema, hein Aí, ó Aí, ó Aí, ó Se fosse eu quebrava, né Não é mesmo quebra, não, mano O pior é que a concessionária É mesmo e aqui no Ná Onde, cara, começa, ó Aí, meu, carro pra tu aí de graça, ó Pode levar, viu Ei, ó, pega logo o emprego aí Pega logo o emprego aí Pra narrar Ver como é que é a situação aí Pega um eletricista aí, ó Eu peguei o eletricista aí, ó Eu também não gosto não, né Mas o carro tem que dar uma grana Filipe, Filipe Não, tá me escutando? Tô escutando Irmão, eu pego das 13 horas Até 21 em 20 Aí eu entro no jogo pra me divertir E eu tenho que ser a L.T. aqui também Não, Baito É só... Tá ligado? Só pra diversão, ó Semulando a vida real, tá Tá brincando comigo Bora lá na parada lá, meu irmão Vamos lá na... Pô, pega um fússe aqui Chega no fússe, meu fússe Que atrapalha Que atrapalha Que atrapalha Ei, tira aquele... Que atrapalha Bicho Pega aí, pega aí, pega aí Tu deve ter um também aí, Baito Pega aí O meu fússe que tá jogado por aí, ó É, era, meu Tô dizendo que o cara é meio louco, mano Xuxa, aí é paia, viu Vai fazer agora Mas põe a gente vai ter que meter Um furto no rumo aí agora, viu Vai ser essa moto aí mesmo, ó Ei, ei Vixe, é louca, pula Olha isso aí, policial Roubara o nosso carro aí agora, policial Um carro vermelho Aí, meu Carro pra tu aí de graça, ó Pode levar, viu Tem que roubar, tem que fazer Não, mas eu só peço o carro dentro pro senhor agora O nome é o nome do cara, né Cavalo O policial é um viado Que ele tá todo de preto Camisa longa preta Ele tá dando uma moto, assim Uma... Assim, atrás, assim, vermelha com preto Capacete e uma máscara de... É, curitivo que pareça policial também É, é bem parecido Parece até que é o senhor Demora, eu vou pegar aqui Vai fazer nada Vai fazer nada Nós vai ter que ir no trabalho a pé, mano Não, não acredito não Não, senhora Pega, pega rumo, pega rumo A gente bora, vai pula Olha aí, corra boa aquilo Olha aí, macho A moleza, mano Parece até que o cara até me botou pra nós Mas esse carro ali Aí, ó Tá vendo aí, né Prego aí, vai do outro E você ainda tem esse carro aí Com essa Fórmula 1 aí, ó Peguei o trabalho Pega o carro aqui, é E a minha farda? Se foda Não acredita Que eu vou ter que ir lá de novo Não pegar o trabalho, não Tu não pegou, não Foi, vai do outro Entra aí, entra aí Entra aí, vai do outro Aí, viado Vamos testar lá Vamos testar uma parada lá Onde é que tá o prego? Onde é que tá essa... Essa chibata que eu não sei Ah, tá ali na frente ali, ó Tá ali na frente ali, ó A minha ali na frente Chega aí A gente vê se a tua lá também Chega aí Vamos ver aqui como é que é o trabalho De deletransista aqui, galera Vê se vale a pena mesmo o dinheiro aqui Ixi, o que tá dando é muito, mano Tomei aqui nessa parada Rapaz, isso aqui vai dar choque, hein Não me diga Eu sou deletransista de primeira viagem Mas isso aqui não era certo pra mim, não Cara, isso aqui não vai valer a pena, não O cara consegue nem correr O que que eu vou fazer aqui, mano? Como é que eu faço? Olha aí a putarinha Puta, que paro Eu perdi a escada Aqui, ó Apertou é aqui, ó Aí veio a escada Eu não quero ver Essa escada nem minha aqui, ó Ei, mano, se eu morrer por causa de um choque Vamos ficar bem bonzinho, viu, mano? E onde é a próxima? Acabou? Foi? O trabalho foi só descansar, cara? E lá vamos nós Ei, baito Não tá consertando os postes, não Os postes tudo pipocando aí, mano Tô consertando os postes E aí, meu irmão É doido esse trabalho aqui, meu irmão É salubre, velho Pra pagar mais Tá? Passa aqui o número, mano Quer meu número, né, mano? Tem que deslizar pra não bloquear, é? Vixe Ei, o celular aqui é bem feio Ei, o celular aqui é bonito, tá? O celular aqui é bonito Querendo ou não? Não, caraca Tá lindo É, pega o meu aí, pega o meu aí, mano Pega o meu por aí Vá, fala aí, fala aí Salvei aqui, eu vou ligar pra tu aí, baito Liga a cobrar não, velho Não vou ligar a cobrar não, velho Acho que eu sou líder É o pior que eu não consegui nem ligar, mano Ai, é, velho Puxa, eu tô zerado no urbano aqui, ó o viado Caralho, meu irmão Ei, baito, como é que vai conseguir ter dinheiro aqui, mano? Vou ser roubado Caralho, vai ser roubado não Ih, tigrin, viado Vai no tigrin, vai no tigrin Pera aí, pera aí Vamos fazer o seguinte Eu vou apostar aqui, mano Deixa eu vou apostar aqui agora Eu sou nem otário, mano Eu vou multiplicar meu dinheiro aqui, otário Aham Deixa eu rodar logo é de R$ 550,00, mano Ixi, não sei dinheiro Ah, tem dinheiro em banho Pode apostar, pode apostar Deixa eu multiplicar Tá meu dinheiro, negócio de trabalhar, mano Eu consertei dois postos aí Cada posto foi R$ 400,00, velho Tu é dois, tigrin, aqui eu vou é Eu vou é lucrar Vou no danço de vida, mano Me deu Alguns momentos depois Vai daí, filho, rapaz Vai aí, deposita Eita porra Ave Maria Esse cara aqui do lado aí Esse cara tá esperando lá Deposita o dinheiro aí Bora, rapaziada Bora, rapaziada Bora, bora Bora, bora Que é, mano? Vou pra onde, mano? Vou pra onde, mano? Eu quero dinheiro, porra, desavolta Eu vou andar com a prostituta da porta Que rapaziada, velho Filho Galera, salera Sai, 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 Luke Sai, Luke Morreu Eu não consigo sair, não, velho Ele botar a pôr do freio de mão Não saber tirar a pôr do freio de mão, não, viado Puta que pariu Fiquei tentando tirar o freio de mão, irmão Mas é burro Mais tarde Ei, eu vou apostar sem tudo o tigre mesmo, viu Tá demorando demais, vai todo É isso, mano Vamos botar o tigrinho agora pra rodar aqui Vamos embora, vamos embora, vamos embora Papo muda-se de vida agora, tá, galera? Bora! 11 mil de banga Roda a aposta máxima aqui, ó Ó Caralho, calmo, calmo É porque eu não tenho um tubo Opa! Olha aí, ó A panca voltando Ganhei o que aqui? Ah, faz laranja As laranjas, ó Ó E aí? E esse roubo aqui? Já bem, só ganho no trânsito Já bem, só ganho no laranja Não, calma aí, tá vendo a vitória A vitória vai chegar aí, ó 187 Calma aí que vai vir os ovos dourados Os ovos dourados Os ovos dourados, ó Lá ele Olha isso aqui Mil e novecento As coras melhorando aí, galera 12 mil já E aí, bairro Macho, eu te esperando aqui, macho Macho, tu é foda, viu, bairro Eu te esperando aqui, mano Corrindo só o caralho Aí, ó Aí, ó Aí, ó Tá ligado aí Tem viagem aí? Alô E aí, filho da minha mulher Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo aí? E aí, bairro Sei lá, que é da época do infravermelho ainda, macho Só pega de perto Melhor meio de comunicação? Rádio Aí, ó Aí, ó A pala aqui, ó Aí Olha a pala comendo aí Vai, Raimundo Calma, tu tem calo Tch, que aberto Sumiu Calma, cara Bora pro pequeno aí, bora pro pequeno aí, tu Bora Viagem! É, 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 é É, por isso que eu me afastei Não, velho É, pra não pegar esse monte de bala aí Vai, tudo de errado, mano Vamos, bora apostar um tigninho Vamos sair desse lixão Sai da lama Sai da lama Nossa, de viadagem E vai lá pra tu Esse 2.500x tá dizendo que é mentira, viu? Nunca vi ninguém que detece 2.500x horrível Tá aprendendo aqui, aprendendo aqui, mais Aprendendo aqui, mais Aprendendo aqui, ó Aqui Olha Diga logo essa porra, mano É, se tivesse o Rata Que o Rata dá mais dinheiro, viu? O Rata dá mais dinheiro, viu? Rata dá mais dinheiro, hein? Ó, eu tô com 12 mil já, viu? Comecei, peraí Eu vou apostar Olha, olha Presta Vou apostar aqui, viu? Vou estar aposta massa Aposta massa Aposta massa, mano Sem medo, mano Só pra entrar com uma parada Com o bem, nem eu nem entrar, mano Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Eu não tô ganhando, eu tô ganhando Eu também tô ganhando Eu comecei com 11 mil, mas tô com 9 Mas tá ligado, né? Foi o que eu fiz com minha vida, Jesus Eu vou prender pra ganhar 2 mil Só ganho se for 1 wild, mano Olha aí, 2 mil de novo, mano Eita, 1.300, não é doido Que eu tô ganhando a moada Velho dia demais, Júnior É bom demais, Júnior Dois mil, dois mil, dois mil Eu tô só com 20 reais Só perdendo esse caralho 20 reais, já tá isso, mano Vai de 500, vai tola Olha aí, ó Vem, tipo, aqui eu tô só ganhando, né, mano 637 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Eu comecei com 11 mil E tô com 1.100 reais Mas tá ligado, né? Vem, não é, por nada não, vai, tô Mas nós pegou, foi merda que é agora, viu? Quebrei, não, quebrei Tô com 0 reais Meu irmão, meu irmão Sobrou 6 reais, irmão Do pacote do Calvidragon Só, olha Sobrou pra mim, sabe o que sobrou pra mim? Ahn Olha o que eu consegui sobrou pra mim Foi, foi, tô conquistando, aí, ó Ladrão